Bom, ultimamente um conceito que tem entrado muito em alta é a otimização de PC, que basicamente consiste em você fazer uma limpeza no seu sistema para deixar ele mais rápido para jogos. Mas afinal, como é que isso funciona? Bom, primeiro a gente precisa se aprofundar um pouco no para que usar uma otimização e para que serve uma otimização? Bom, uma otimização ela consiste em liberar espaço do seu computador para você ter mais desempenho em jogos, basicamente é isso. Normalmente a gente usa um painel de otimização, um pack de otimização ou a gente vê um vídeo no YouTube simples ali ensinando a gente a, sei lá, diminuir um pouco a carga no nosso sistema para a gente conseguir rodar os jogos com um pouco mais de FPS, ou talvez com uma internet um pouco melhor, uma estabilidade melhor, enfim, existem N motivos para a gente usar uma otimização. Mas normalmente o que muita gente não entende, o que muita gente tem bastante dúvida, é o como a gente cria e desenvolve esse tipo de otimização. Normalmente uma otimização de computador que você baixa na internet, normalmente ele vem naqueles arquivos de extensão .bat, que você baixa, abre o arquivo, executa, ele vai lá e faz uma série de processos automáticos no seu computador. Isso a gente chama de otimização automática, que é um batch automatizado, que ele usa a linguagem Windows Batch. Normalmente a gente vai lá e coloca algumas tarefas automatizadas para remover uma certa carga do seu computador. Então a gente vai lá, coloca configurações para retirar coisas da inicialização do Windows, que normalmente deixam o seu PC um pouco mais lento, e é isso. Mas vamos lá, vamos fazer uma analogia aqui. Vamos imaginar que você está com uma mochila, uma mochila muito pesada e está prestes a subir uma montanha enorme. Essa mochila é muito pesada e te impede de você conseguir subir essa montanha de uma maneira mais rápida. Você tem que fazer muito, muito, muito esforço para conseguir escalar a montanha. Vamos fazer essa analogia em relação ao seu computador. Vamos imaginar que o seu computador, computador, ele está cheio de processos ali em segundo plano, cheio de coisas, ocupando espaço nele, atrapalhando o desempenho geral do sistema. Quando você tira essa carga, tira essa mochila pesada de cima do seu computador, ele vai ficar com um desempenho muito mais fluido. Ele vai conseguir uma taxa de processamento maior por tirar essa carga absurda que estava em cima dele. É nisso que consiste uma otimização. Você tira uma parte desnecessária que está no seu computador ou até mesmo de vez em quando necessária, só que você não utiliza. utiliza. Normalmente é isso que você faz. Você tira essa parte que você não utiliza para você deixar apenas o foco no que você faz. Por exemplo, você joga no seu computador. Então, você vai começar a tirar o fogo. Por exemplo, você não usa impressora, você não tem impressora em casa. Então, você pode desativar um serviço de impressoras, por exemplo, que está no seu computador, que você não usa. Então, basicamente, uma otimização consiste em desativar, tirar a carga do seu sistema, para ele conseguir ter mais força e desempenho para as outras tarefas específicas que você dá preferência. Mas isso não quer dizer que você não tenha que tomar cuidado. Existem muitos processos de otimização em muitas comunidades que são extremamente perigosas para você. E você realmente tem que ter muito cuidado nesse tipo de coisa. Porque, por exemplo, uma pessoa que não é muito qualificada em fazer aquele tipo de coisa, ela pode fazer, por exemplo... A gente tem muitos exemplos de otimizadores que, por exemplo, eles dão um tela zoom no seu sistema, eles tiram um serviço de autenticação, o que faz com que você não consiga fazer login do seu PC, ele trave o seu PC, você fique com vários problemas diferentes. E também existem os famosos efeitos colaterais, porque quando um tipo de otimização tem um tipo de configuração que não é muito adequado para o seu computador, e acaba tendo um efeito colateral, como um atraso de inicialização, um travamento a mais no seu computador, em vez de dar uma otimização, ele acaba deixando mais lentidão no sistema, ou talvez até mesmo um erro de tela azul, ou talvez até mesmo fazer seu PC não ligar mais. Enfim, existem muitos riscos nesse âmbito de comunidade de otimização. Então, é algo que você tem que fazer com bastante cautela. E também, não é só esse problema que traz um certo ar de receio nesse cenário. Bom, não é de hoje que a gente tem muito malware por aí, muito golpista, muita gente mal intencionada. E, bom, a comunidade de otimização, com certeza, é um prato cheio para esse tipo de gente. Bom, muita gente faz o seguinte, eles falam, desativa seu antivírus porque isso aqui é falso positivo, isso aqui não é. E se você desativar seu antivírus, talvez isso aqui não funcione de maneira correta. Mas, enfim, a gente pensa, tá bom, isso realmente é um ponto. Falso positivo é uma coisa que tem muito. Normalmente, até mesmo alguns arquivos que eu coloco aqui no canal, eles apresentam falso positivo e antivírus. Só que a gente vai pensar, como eu vou saber se aquilo realmente é um falso positivo ou não? Se aquilo é vírus ou não? Não tem como você saber, você vai literalmente na palavra do cara. Então, você tem que ter muita cautela, porque você não sabe o que você tá usando. Você tem que ter muito cuidado. Então, uma maneira que eu gosto de recomendar as pessoas a se precaver desse golpe é, normalmente, não usar um antivírus, um qualquer coisa do tipo. Porque, normalmente, isso não adianta muito nesse cenário. Qualquer coisa que a gente faça vai dar falso positivo, independente do que seja, principalmente se for um arquivo executável, um painel ou qualquer coisa. Sempre vai ter um apontando alguma coisa lá no vírus total ou qualquer coisa. Não tem como escapar disso, porque, realmente, os antivírus implicam muito com esse tipo de painel de otimização, por eles mexerem nas configurações brutas do sistema. Mas, enfim, uma coisa que eu recomendo o pessoal fazer é você buscar informações sobre o que você tá utilizando, buscar informações sobre reputação, sobre nome, sobre quem é a pessoa que tá te proporcionando aquilo e, principalmente, ver se a pessoa é confiável ou não. Bom, eu fiz esse vídeo aqui mais pra esclarecer pras pessoas que é sim possível você melhorar significativamente o desempenho do seu computador com uma otimização. E não só o seu computador, qualquer tipo de dispositivo que você aplicar uma otimização, liberar um pouco da carga do uso dele, vai apresentar uma melhora significativa em qualquer jogo, qualquer lugar que você for usar. Seja pra tarefas básicas, pra trabalhar, pra você programar, pra você editar vídeo. Com certeza vai melhorar se você fazer do jeito certo e da maneira recomendada. O que eu não recomendo é você procurar lugares totalmente inóspitos pra você fazer isso, porque pode dar ruim, cara. Então, eu realmente não recomendo.